Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Ô Gilberto, você sempre cantou músicas românticas? Sempre. A música romântica, eu acho que ela traduz aquilo que a sua alma está sentindo. Se você é uma pessoa romântica, se você é uma pessoa que vibra, que vibra com as pequenas ou grandes emoções, você tem que exteriorizar isso. Os poetas, quando escrevem uma letra, por exemplo, não me quito, não me abandone. Então, o Jacques Brelha, um compositor belga, não era francês, ele compôs no meu quito par e eu tive o prazer de cantar com a Maísa, no programa Flávio Cavalcanti. Ela cantava muito bem em francês e ficamos muito amigos, inclusive. Eu fiz um show em Vitória do Filho dos Santos, que acho que era a terra onde ela nasceu, e ela fez questão de ir até lá assistir o meu show que eu fiz. Especialmente, ela voltou e nós tivemos o prazer de cantar isso aqui. Conta uma coisa, Jupé, já deu música esse encontro musical, esse encontro familiar de Maurício Manieri com Isa, com Marco, com Jonathan, com a esposa? Já deu música? A minha esposa canta muito, muito, muito bem. Anglininha, que você não ouvia ela cantando. Na época, quando eu a conheci, ela cantava muito Dolores Duran, cantava mesmo ela sendo da época mais nova, não que ela cantasse o sucesso dos anos 50, mas ela gostava de música muito romântica. Isso me chama muito a terção. E me apaixonei pela voz dela. Ela foi convidada pelo Moacir Machado, que era o diretor da Odeon, e ele queria gravar uma LP com ela. Uma LP era o disco, né, que eles iam, os grandes clássicos da música popular brasileira. E eu não lembro, eu não sei se por egoísmo, eu não sei. Eu falei, não, não vai entrar nesse ramo. É, eu fui ruim. Quando eu te encontrei, vou coxar com as orelhas. Pois é, mas na época eu errei. Você ficou com ciúme? Não, não era bem ciúme. Eu sentia que era uma coisa complicada ser artista. Então, viagens, noites e mais noites. Porque na época que eu cantei Afton Femme, que foi o grande momento da música popular francesa, em 68, eu tinha show segunda, ter essa quarta. É o que acontece com os cantores sertanejos, era mais ou menos isso. Porque a TV Tupi, que exibia Beth Rotfeller, que foi o momento em que dividiu a antiga telenovela da novela mais moderna, né? Era o Luiz Gustavo e a Betty Mendes. Era o personagem principal com Afton Femme. Então, alcançando a vendagem de mais de um milhão de discos, né? Na época, um milhão era uma loucura, né? Você deve ter namorado muito a ação dessa música. Não só você, as pessoas apaixonadas. Eu não posso contar. Mas por que não pode? É segredo. Tá bom. É interessante que você também é um showman. Você não é um cara que só canta no palco. Você consegue desenvolver um show exclusivo a cada vez que você se apresenta. Eu já te vi algumas vezes, né? E eu fiquei impressionada em como você desenvolve um show muito próprio, uma conversação muito própria com o público quando você está ali entregue ao palco. É muito bonito isso, né? Você sabe que eu tenho sentido falta dessa entrega tete-a-tete, né? Que eu sempre tive com o público, cantando desde a época da Jovem Guarda. Depois passei... Fui contratado, na época, pela TV Record, naqueles grandes musicais da Record. Show do dia 7, o nome da Hebe, Coach Rayo Show. Bom... Coach Rayo... É, Coach Rayo Show. Gilberto, você fez parceria com Roberto Carlos, Pagner, Toquinho, Elisa Regina, Ronivon, Maísa e muitos outros. Com quem foi mais gostoso você sentiu, assim, aquela sinergia de cantar junto? Além do Maurício Manieri, que esse nem se fale porque você canta sempre com ele. Essa conexão entre vocês é muito bonita. Nós cantamos junto o Xi. E sempre a obra mais recente é a que fica no coração. Nossa, que lindo, Gilberto. Porra lá. É tão interessante. Você, cantor, ator, radialista. Que bom, eu já sei. Mas o que você mais gosta de fazer? A de cantar. Eu acho que a música, ela flui da minha vida de uma maneira bem forte. Eu só tenho que te agradecer por ter aceito, né, essa live. E assim, eu fico tão feliz porque eu percebo como você é eclético. Então, quando você tá nas minhas lives com cantores de todos os estilos, você tá lá, você se comunica, você dá a sua opinião. E pra mim isso é um prestígio de ouro. Você sabe disso, meu amigo. Quero agradecer a presença de todos na live e agradecer ao ouvinte no Brasil por essa chance de trazer pessoas como você. Obrigado pelo convite, meu amor. Obrigado. 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 Obrigado.